Filhota, mamãe chegou! Oi, tudo bem? Filhotas, mais um vídeo do VEDA e tá acabando, hein? Bom, hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha experiência com a creche. Eu passei nove meses de gravidez sem pensar onde ia ficar minha filha. Por quê? Quando eu gravidei, eu achava que quando eu voltasse a trabalhar, ela fosse ficar com a minha mãe. Só que quando eu estava com quatro meses de gravidez, minha mãe começou a fazer hemodiálise três vezes por semana, eu não ia poder ficar com ela. E a minha sogra não enxerga, então não tinha ninguém pra ficar com a minha filhota. Entrei num desespero, num parafuso e comecei a pensar, Voltei a colocar na creche, porque ia acabar a licença maternidade e eu tinha que voltar a trabalhar. Eu voltei a trabalhar em dezembro, meu marido, final de dezembro, dia 23 de dezembro. Data ruim pra trabalhar, mas tudo bem, voltei. Meu marido ficou janeiro com ela e em fevereiro, no primeiro dia útil, ela foi pra creche. Ela se adaptou super bem na creche. As tias falavam que às vezes ela chorava, mas como ela sempre foi uma bebê muito comunicativa, sempre adorou criança, ela se adaptou bem à creche. Só que eu não me adaptei a ter que largar ela, assim, me distanciar dela de essa forma tão abrupta que eu não queria. Eu sempre quis ser mãe e cuidar do meu filho. Então foi muito difícil pra mim, eu entrei em depressão, tive que tomar remédio, só não fiz terapia porque não tinha tempo. Mas senão eu teria feito terapia que também teria me ajudado muito. Então, filhotes, eu optei em colocar a sara numa creche próximo ao meu trabalho, porque eu levava uma hora da minha casa até o trabalho. A creche ficava não tão próxima, mas mais perto do trabalho do que da minha casa. Porque assim eu ficava um pouquinho mais de tempo com ela e assim eu saía do trabalho rapidinho, em 10 minutos eu tava lá e pegava ela. Então foi o que eu fiz. Fiz a fase de adaptação, todos os dias, primeira semana, eu ia lá na hora do almoço pra ver ela e foi um sofrimento pra mim. Eu chorei muito. Eu entrei num estresse enorme. Então, gente, se prepare pra esse momento se você vai ter um filho. Pense antes de ter um filho com quem ele vai ficar, porque você precisa se preparar pra esse momento. E eu não me preparei. Eu só pensava em ser mãe, não me pensava em depois que ela nascesse. E foi difícil. Então, eu deixei ela nessa creche. Ela ficou fevereiro, março, abril, maio. Ela ficou quatro meses nessa creche. E nesses quatro meses, quando chegava no domingo, eu me transformava num monstrinho. Porque eu brigava com todo mundo, eu chorava muito. Não vou chorar. Então, eu tinha que arrumar a malinha dela pra segunda-feira levar ela pra creche. E todo dia que eu não chegava, eu tinha que lavar a roupinha, passar a roupinha. Porque no dia seguinte, eu já tinha que mandar três mudas de roupa. Toda semana, a aliança umedecida, eu tinha que mandar a aliança pra creche. Ficou super caro. Porque eu quis uma boa creche pra minha filha. Eu não ia deixar ela em qualquer creche. Eu nem que eu pagasse todo o meu salário, mas eu queria ela na melhor creche. Eu pagava 900 reais de creche, mas 400 reais de gasolina não estava compensando deixar minha filha numa creche. Então, eu resolvi sair do trabalho e curtir ela um pouco e também economizar, porque financeiramente não estava valendo a pena. Muitas pessoas falavam pra mim, não sai do trabalho, continua trabalhando, você vai sentir falta, sua filha vai crescer. Sim, a minha filha cresceu. E quando ela crescer um pouquinho mais, eu também vou voltar a trabalhar. Mas a minha escolha foi cuidar da minha filha. E hoje, eu já consigo ver os frutos do que eu plantei. A minha filha é uma criança que vem desenvolvendo muito bem. Ela já fala tudo com 1 ano e 8 meses, ela andou com 10 meses, vocês viram em outros vídeos. Então, eu achei que valeu muito a pena parar por mim. Eu só voltava a trabalhar quando eu não tivesse uns 5 anos, mas pra ela poder também ter uma boa educação, pra ir pra uma boa escolinha, eu vou ter que voltar a trabalhar pra poder pagar essa boa escola pra ela. Então, gente, eu vou deixar pra vocês verem as fotinhos da Sara na creche. Foi na creche Casinha Amarela, lá em Olaria, bem pertinho de onde eu trabalhava. Eu trabalhava na Avenida Brasil, na altura da Penha, no Mercado São Sebastião. E eu gostei muito da creche, do trabalho que eles tinham. Eles cuidavam muito bem da minha bebê, só que eu, a minha cabeça, não estava pronta pra me distanciar da minha bebê. Não foi fácil, gente, essa fase não foi fácil. Eu botei o óculos porque meu olho enchi de lágrimas, vocês não ficaram vendo eu chorar. Ai, ai. Então, vejam as fotinhos. Essa era a creche, Casinha Amarela, era uma creche bem grande. Quem resiste a ver seu bebezinho dormindo na creche? Primeiro dia, o papai também foi comigo. E ela brincando, ela se divertia muito. Gostava muito das crianças, era muito bem tratada. Só que a mamãe aqui não resistiu, não consegui me distanciar dela tão pequenininha. Foi quando ela começou a engatinhar, quando ela foi pra creche, com cinco meses. A diretora da creche. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse desabafo da mamãe, né, essa minha experiência que eu tive com a creche. Agora tem mamãe que não tem opção, precisa realmente trabalhar e tem que deixar o bebê na creche ou com outra pessoa e também sofre por isso, né. Eu acho que a mãe nasceu pra sofrer mesmo, né, minha gente? Vamos combinar. Oh, como a gente sofre. Um beijo da mãe cruja. Tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!